Tá o cu no salão E tem mais animação Usa com proche Duzentas latas de talco Pra enjogar no meio da sala Na hora da suadeira De madrugada Quando o forró esquentou A mozana misturou Suor, talco e poeira Tá o cu no salão É, tá o cu no salão Pro forró ficar cheiroso E tem mais animação E tá o cu no salão Tá o cu no salão Pro forró ficar cheiroso E tem mais animação Usa com proche Duzentas latas de talco Pra enjogar no meio da sala Na hora da suadeira De madrugada Quando o forró esquentou A mozana misturou Suor, talco e poeira É, tá o cu no salão É, tá o cu no salão Pro forró ficar cheiroso E tem mais animação E tem mais animação Talco no salão E talco no salão Pro forró ficar cheiroso E tem mais animação E tem mais animação Ai, tá o cu no salão Talco no salão Pro forró ficar cheiroso E tem mais animação Ai, tá o cu no salão Talco no salão Pro forró ficar cheiroso E tem mais animação Ai, usa com proche Duzentas latas de talco